o programa a seguir é livre para todos os públicos. Toda manhã oferecimento Unimed Nova Friburgo. Doe roupas, brinquedos e alimentos. Participe do Natal Cooperado. DIC tem de tudo pra você. Bom dia, bom dia, bom dia. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso programa toda manhã, sempre com otimismo alto astral, pensamento sempre positivo e vontade sim de realizar coisas boas coladinho com você aí do outro lado da telinha, viu? Portas da casa do coração abertas com muita boa vontade. Eu gosto de começar um programa assim, falando essas palavras, para que a gente melhore a nossa autoestima, para que a gente melhore nosso dia, porque escutar palavras positivas e amorosas fazem que o nosso coração, a nossa alma, né? Comece a sentir o dia também de uma forma diferente. Respira fundo. Você já fez isso hoje? Difícil, né? A gente já pula da cama, já nem se espreguiça mais. Difícil a gente conseguir até se espreguiçar. Relógio já toca, celular já toca e pronto. A gente já pula e já vai no automático. Comece a pensar um pouquinho em você mesmo. Coloca o despertador assim, dois minutinhos antes. A gente costuma fazer a soneca, né? Vamos fazer ao contrário. Uns dois minutinhos antes, para que você desperte, para que você consiga até dar aquela espreguiçada gostosa. Gente, aí você vai descobrir que está crocante. É, vai ficar, fazer, como é que se diz, creque, creque para tudo que é lado. Brincadeiras à parte, mas se a gente pensar um pouquinho em se cuidar e começar a visualizar coisas diferentes, dizem que palavras e imagens, né? Que tragam assim conforto, faz bem para a gente começar o dia. Então, se você gosta, por exemplo, de crianças, tem tantas imagens de crianças boas aí nas suas redes sociais. Curta páginas que possam, de vez em quando no seu feed de notícias, apareceu uma imagem assim que te causa um impacto positivo. Eu, por exemplo, adoro as crianças, adoro paisagens, adoro bichinhos. Olha, isso deixa a gente, faz a gente rir, faz a gente ter um semblante assim, um pouquinho diferente. Vale a pena, viu? Em meio a tantas coisas difíceis que a gente tem vivido hoje em dia, a gente está precisando um pouco disso. Se permita também a coisas boas. O noticiário está repleto de situações complicadas. Não estou falando para a gente fechar os olhos e não ver isso, né? Porque a gente precisa saber também o que está acontecendo no nosso, ao nosso redor. Mas para se melhorar como pessoa, também invista naquilo que é melhor para você. Não se esqueça disso, viu? E tem presentes aqui no Toda Manhã. É isso mesmo, é só ligar e hoje tem sorteio. 2519-2003, você deixa o seu telefone, o bairro de onde está falando e o seu nome. Pronto. No final do programa, olha só quanta coisa bonita que eu tenho. Eu até vou mostrar que eu estou usando um cordão da Romana, sem mijóias, e um brinquinho também. E estou meio descabelada aqui, pelo jeito, né? Ninguém avisou para eu arrumar meu cabelo, não, mas eu estou vendo, ó. Pronto, deu uma melhorada. Esse colar eu fiquei apaixonado por ele. Por quê? Ele é assim, né? Um coração, desse jeito, que eu posso usar assim, dessa forma. E se eu virar, ó, o coraçãozinho fica aqui na minha nuca, fica bonito e eu posso ter um outro tipo de colar. Aí eu posso usar ele assim, posso puxar um pouquinho assim para cima, ó, e usar ele assim. Olha que gracinha, né? Aí eu puxo, posso usar ele assim. São dois coraçõezinhos que tem aqui. Aí aqui eu viro, viro um coraçãozão. Ó, adorei isso, gente. Adoro essas coisas práticas, versátil, isso é comigo mesmo. E se você quer participar do nosso sorteio, a Romana, Semi Joias, também está aqui presenteando você no Toda Manhã. Esse aqui é um conjunto que a gente vai sortear hoje. São quatro peças, tá? Para uma pessoa só. Aqui é o anel de pérolas, a pulseira, também com bolinhas, pérolas. A pulseira tá linda. Então, a pulseira e o anel. E aqui o colar de bolinhas e a argola, que agora é a sensação para as mulheres aproveitarem, viu? A argola vai usar, o ano que vem, 2020, vai estar super em evidência. Então, uma pessoa vai levar esses quatro aqui e outra pessoa vai levar este daqui. É uma, um colar com pingente de coração, uma argola com um design também um pouquinho diferente e uma aliança com pingente de coração. Assim é a Romana Semi Joias, presenteando você aqui no Toda Manhã. Tem cada coisa mais linda que a outra e a gente vai sortear até final do ano, viu? 2519-2003, telefone tá no gancho. E se você quiser ser uma revendedora Romana Semi Joias, anote esse telefone aí que tá na telinha, coloca aí, ó, 2523-1891. Liga pra lá e você não precisa fazer investimento, tá? Tá precisando melhorar o orçamento em casa? Liga pra Romana, aí você vai levar aquele, aquele mostruário, né? Pra vender, pras suas amigas, pra família, do jeito que você pode fazer e não precisa pagar por isso. Você vai fazer por consignação e aí vai começar a ganhar dinheiro de uma maneira bem especial. Liga pra Romana Semi Joias, comércio, comece aí o seu bom negócio, porque vale a pena. E aqui, a Imperatriz das Louças, sempre presenteando você aqui no programa. Toda semana tem presente esse jogo lindo de xícaras de café pra você receber aí os seus amigos também para as festas de fim de ano. Olha que lindo! Já vem na caixinha pra você guardar bonitinho, olha que charme. Off time, presente da Imperatriz das Louças, é só ligar 2519-2003 e participar da nossa promoção. Tá valendo então, viu? O telefone já tá no gancho e a promoção tá no ar pra você. E na nossa cozinha DC de hoje, eu vou fazer um rolinho de presunto, como uma entradinha para as festas de fim de ano, que leva só coisa gostosa. Você vai entender, é fácil, prático, uma delícia e todo mundo vai gostar. E é claro, sempre com a assinatura da cozinha DC, aqui no Toda Manhã. Um breve intervalo, eu tô esperando você já no próximo bloco, aqui na cozinha. A primeira etapa do tratamento odontológico são as radiografias. Hoje em dia, elas são digitais e o resultado sai na hora. Você não precisa sair do consultório pra ir numa clínica específica. Nós temos esse equipamento aqui dentro. O diagnóstico é fundamental pra gente reconhecer os problemas que você tem na sua boca e montar um plano de tratamento. Papai Noel apresenta Natal cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Estamos nos renovando pra levar o melhor até você. Mais comodidade, mais conforto, mais variedade. Aproveite a Giga Farma, agora sob nova direção. Tem tudo o que você precisa e com um precinho que faz bem pra você. O melhor atendimento, os melhores medicamentos e uma completa linha de produtos para a sua beleza. Farmacêuticos dedicados para atender a sua necessidade. Aqui tem muito mais vantagens. Giga Farma. Venha ser Giga, porque cuidar de você é o que nos move. A DIC é a sua loja completa com uma variedade incrível de produtos. Tem confeitaria? Ah, na DIC tem. Tem artesanato? Na DIC tem. Tem artigos para a sua festa, além de festas temáticas? Tem. E descartáveis? É claro que tem. DIC, um verdadeiro supermercado de opções. DIC tem de tudo pra você. O que você procura para ter um sono tranquilo ou decorar sua casa com conforto e qualidade? Você encontra no Rei dos Colchões. Trabalhamos com colchões sob medida, sofás e móveis. Agora com novidades, lindos tapetes e camas para seu pet. Há mais de 40 anos trabalhando com marcas consagradas, agora firmamos mais uma parceria de sucesso com a Revive Colchões. Parcelamento em até 12 vezes no cartão, até 15 vezes no boleto e até 30% de desconto para pagamento à vista. Visite as lojas Rei dos Colchões. Saúde é essencial para a nossa qualidade de vida e a Climf Terapias Avançadas torna isso possível. Um espaço referência em qualidade com equipamentos de alta performance no tratamento da dor e na terapia regenerativa. Termografia, fotobiomodulação, magnetoterapia e a terapia por ondas de choque extracorpórea. O mais moderno e eficaz tratamento das lesões muscoesqueléticas e na dor crônica. Além de atendimento humanizado com profissionais especializados em reabilitação, RPG e pilates. Climf Terapias Avançadas. Sua saúde é essencial para nós. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Que tal alinhar seus dentes com conforto, descrição e liberdade? O Invisalign alinha os seus dentes usando alinhadores removíveis e quase invisíveis personalizados, garantindo o máximo de conforto. Com o Invisalign, você pode conseguir o sorriso que sempre sonhou, algo que 4 milhões de pessoas já descobriram. O melhor de tudo, a maioria das pessoas nem vai notar que você está usando. Aproveite seu melhor sorriso com o Invisalign. Nosso programa está de volta e a cozinha de hoje traz assim uma coisa gostosinha para você aproveitar nas festas de fim de ano. É uma maneira assim até de você ou fazer uma entradinha ou deixar assim espalhado pela pela sua festa, né? Que você vai fazer pela sua reunião de família. A mesa, numa mesinha, né? Sempre dando assim aquele toque as pessoas podem saborear. São uns canapézinhos, mas são fáceis de fazer porque a gente faz com rolinho de presunto. Hum, fica bom demais. Vamos aproveitar essa delícia então para as festas de fim de ano. Você já deixa essa receitinha na manga para realmente aproveitar, viu? E é bem refrescante, bem gostosa. Tenho certeza que todo mundo vai aprovar. Vamos lá? Tem um toque agridoce, tá? Porque geralmente no fim de ano a gente coloca um pêssego na comida, a gente coloca abacaxi, lombo com abacaxi, né? Fica muito gostoso. Esse toque agridoce fica muito interessante. E, nesse caso, aqui ele vai ficar também bem refrescante, porque acaba ficando bem levinho. O que eu vou usar? Eu vou usar ricota fresca. Ela já está amassadinha. Eu comprei, né? Uma ricota... Aquele pedacinho assim, eu acho que aqui deve ter uns 300 gramas, mais ou menos. A receita estará no nosso site também, para você ter todas as informações. Aqui, eu estou usando um requeijão. Às vezes a gente dá sorte, às vezes não, viu? Eu aproveitei e comprei um requeijão de ervas finas, porque ele vai dar um sabor bem mais interessante. Então, se você não achar, você usa o requeijão ou light ou o requeijão tradicional, tá? Então, aqui eu estou usando o de ervas finas. Aqui, a ricota também pode ser light, se você conseguir. Aí, você já diminui também as calorias. Tudo que você, né, quiser fazer dessa forma, também pode. Então, eu vou usar esse requeijão, porque vai dar o quê? A cremosidade que eu preciso à minha receita. Então, vamos misturar aqui o requeijão com a ricota, que já está amassada. Que vai criar uma pastinha. Vou botar o restante. Ó, vai ficar uma pastinha muito gostosa. Ah, e alguém pode pegar para mim o azeite, por favor? Aqui nessa pastinha, eu vou misturar. Eu tenho aqui um temperinho, que eu gosto também muito de usar. Você encontra de várias marcas, tá? Um limão com pimenta, que vai dar, assim, também um toque especial, junto com o requeijão de ervas finas. E também, em outra, com o requeijão tradicional também, vai ficar gostoso. Então, a gente está temperando. Eu tenho um alho poró cortadinho, pequenininho. Então, aqui eu vou dar uma azeitada nele, para ele ficar bem gostoso. Vou misturar aqui um pouquinho. Quem, por exemplo, ah, eu não achei alho poró, ou não gosto de alho poró, prefiro a cebola. Corta a cebola assim, ó, bem pequenininha, tá? Porque, como a gente vai fazer um rolinho, os ingredientes, eles precisam estar pequenininhos, tá? Não pode ficar grosso. Então, tudo está cortado pequenininho. Azeitona, para dar uma acidez à nossa receita. Um toquezinho. Por exemplo, no lugar da azeitona, ah, eu quero usar alcaparras. Pode usar. Vai ficar mais caro, né? Mas pode usar. Vai combinar também super bem. Estou dando, assim, algumas soluções, para que você possa brincar também com a sua criatividade. E, por último, é o toque agridoce. Eu estou usando um abacaxi em calda. Você compra naquela lata. Cortado também bem pequenininho, tá vendo? Então, esse abacaxi também pode ser natural, tá? Você pode comprar. Agora é época de abacaxi. Geralmente, você passa, assim, pelas ruas. Tem carros, né? Vendendo aquele abacaxi bem... Você sente o cheiro longe. Também é uma delícia. Você pode comprar dessa forma. E vamos misturar tudo. E criar a nossa pastinha, ó. Nossa, está tão cheiroso. Você viu que eu não usei sal. Por quê? A azeitona já é salgada. A ricota também já é salgada. O requeijão já é salgado. Então, a gente não precisa colocar, tá? Porque eu não acrescentei creme de leite, nada disso. Então, não precisamos acrescentar sal a essa receita. Não tem necessidade. E vamos fazer os rolinhos. O rolinho é a coisa mais fácil do mundo, né? Você vai pegar uma fatia de presunto. Minha mão está limpinha. Uma fatia de presunto. E vai colocar o recheio de forma que a gente consiga enrolar. Vou ver se eu até coloquei muito ou se está bom. Você vai fazendo a medida aí, né? Na sua casa também. E tem que ser um presunto que não esfarele, tá? Isso é importante também. Faz ele bem redondinho, bonitinho. Vou até colocar um pouquinho mais aqui na beiradinha. Opa, caiu. Para que ele fique de um jeito. Bem legal. Eu vou levar à geladeira. Eu vou levar ao congelador aqui, no caso, para mim. Porque depois eu quero cortar ele em pedacinhos, em canapés. Por isso que assim não vai dar para cortar, porque ele vai estar molinho. A partir do momento que a gente levar para a geladeira, ele vai ficar mais firme. E vai dar para a gente cortar com uma faca de serra, tá? Isso é importante. Então, a gente vai fazer isso, ó. Com todos os rolinhos. E vamos levar para o congelador para que ele fique firme e a gente consiga cortar depois, tá? Pode caprichar aí no seu rolinho. E o presunto, mais uma vez, procura um presunto que não esteja esfarelando, tá? Nas pontas. Um presunto que você consiga fazer assim. Às vezes você compra um que está até gostoso. Mas ele só não está com uma aparência legal para você fazer esse tipo de rolinho. Isso é muito interessante, tá, gente? A escolha dos ingredientes faz parte, muita parte, né? Vamos botar aí. É quase que, pelo menos, 50% para você ter uma aparência legal no que você vai fazer. Ok? Então, nós vamos fazer isso. Levar para o congelador um pouquinho. Ou, se você puder, deixar na geladeira umas duas, três horas. Só para ele firmar. Pode ser também. Ok? E depois a gente vai cortar e mostrar para você como fica para você servir na sua casa. Uma dica muito legal. E essa pastinha aqui, inclusive, se você quiser colocar... Não tem aqueles canapézinhos que já vendem hoje em dia. Só mesmo a barquetezinha, a tortilhazinha. Você pode também rechear esses pequenos barquinhos, né? Que hoje tem várias marcas que vendem. E colocar também essa pastinha que fica uma delícia. Quer fazer essa pastinha, colocar várias torradinhas em volta? Também fica uma delícia. É uma ótima opção para fim de ano, viu? Dá enredo. É uma ótima entrada. E todo mundo vai gostar. E uma coisa ou outra que você não goste, você pode tirar ou substituir por coisas que você acha mais... Que a família vai gostar mais. Combinado? Então, a nossa receita está no site para você aproveitar e deixar já na manga essa dica especial para o seu fim de ano. Gostou? Então, faz em casa porque dá certo e vai ficar gostoso. Um breve intervalo comercial. Daqui a pouco tem mais aqui no programa. Não saia daí. Grandes resultados no Enem e nas provas das melhores universidades. Qualidade no ensino sem nunca esquecer o lado humano. O aluno no centro do processo. Sempre inovando, o CNSD lançou agora a nova Escola Jardim. Algo inédito na região. Venha nos conhecer e reserve a vaga de seus filhos para 2020. CNSD Escola Jardim. Aprendizado que transforma o futuro. Papai Noel apresenta Natal Cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Roma Representações Nova Friburgo apresenta Elastam, empresa de alta tecnologia na fabricação de produtos para confecções. Qualidade, tecnologia, inovação e conforto. Aliando inovação e visão de mercado, a Elastam é a maior fabricante de rendas elásticas da América. A Elastam desenvolve soluções completas e criativas que agregam valor às coleções da sua confecção. Elastam. Atentos ao presente. Criamos o futuro. Grandes resultados no Enem e nas provas das melhores universidades. Qualidade no ensino sem nunca esquecer o lado humano. O aluno no centro do processo. Sempre inovando, o CNSD lançou agora a nova Escola Jardim. Algo inédito na região. Venha nos conhecer e reserve a vaga de seus filhos para 2020. CNSD Escola Jardim. Aprendizado que transforma o futuro. Papai Noel apresenta Natal cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. Sua frota ou seu veículo. Rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal. Tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Roma Representações Nova Friburgo. Apresenta... Elastam. Empresa de alta tecnologia na fabricação de produtos para confecções. Qualidade, tecnologia, inovação e conforto. Aliando inovação e visão de mercado, a Elastam é a maior fabricante de rendas elásticas da América. A Elastam desenvolve soluções completas e criativas que agregam valor às coleções da sua confecção. Elastam. Atentos ao presente. Criamos o futuro. Que tal alinhar seus dentes com conforto, descrição e liberdade? O Invisalign alinha os seus dentes usando alinhadores removíveis e quase visíveis personalizados, garantindo o máximo de conforto. Com o Invisalign você pode conseguir o sorriso que sempre sonhou, algo que 4 milhões de pessoas já descobriram. O melhor de tudo, a maioria das pessoas nem vai notar que você está usando. Aproveite seu melhor sorriso com o Invisalign. Grandes resultados no Enem e nas provas das melhores universidades. Qualidade no ensino sem nunca esquecer o lado humano. O aluno no centro do processo. Sempre inovando, o CNSD lançou agora a nova Escola Jardim, algo inédito na região. Venha nos conhecer e reserve a vaga de seus filhos para 2020. CNSD Escola Jardim. Aprendizado que transforma o futuro. Papai Noel apresenta Natal Cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Interatriz das Louças. Onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral. Eletrodomésticos. Artigos de decoração. Artigos de cama, mesa e banho. Além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças. No coração de Alariga. 2522-6582. O Toda Manhã está de volta e tem recadinho da Brasil Fight Center, viu? Hora de se mexer, hora de se movimentar, hora de cuidar da saúde. Hoje, quando a gente vai ao médico, na receita vem assim, atividade física. E lá na Brasil Fight Center, o interessante é que você pode fazer várias aulas, ver qual você mais se identifica e pronto, começar a sua atividade da melhor forma possível. Vamos conhecer um pouquinho mais da Brasil Fight Center. No quadro de hoje da Brasil Fight Center, falaremos sobre musculação. É vista por muitos apenas como uma maneira de aumentar a massa muscular. No entanto, esse tipo de atividade física possui inúmeros benefícios. Você sabia que é capaz de combater até a temida depressão? Além disso, a musculação, assim como muitas outras atividades físicas, melhora o condicionamento cardiorrespiratório e a densidade óssea, garantindo a famosa disposição física. Existem muitos mitos e verdades sobre a musculação. Para não restar mais dúvidas, a seguir irei esclarecer alguns. Vamos lá? Mas é verdade que melhora a postura corporal? A sua prática fortalece a musculatura que sustenta a coluna, consequentemente, melhorando a postura e diminuindo as dores nas costas. E diminui a quantidade de gordura? Quando praticada de forma regular, intensa e acompanhada de uma alimentação saudável, o corpo passa a queimar mais gordura e aumentar a massa muscular, acelerando o metabolismo e favorecendo o gasto calórico, mesmo quando se está parado. A perda de gordura, além de promover benefícios estéticos e aumentar a autoestima, previne uma série de doenças como obesidade. Ah, e se engana quem pensa que apenas os exercícios aeróbicos emagrecem. Na verdade, os de fortalecimento são grandes aliados na perda de peso se realizados corretamente e com intensidade. Tonifica os músculos? O endurecimento dos músculos é uma das consequências visíveis na prática da musculação. Acontece devido à perda de gordura, aumento da massa muscular e fortalecimento da musculatura, que além de representar ganho de força, permite que haja o desaparecimento das famosas celulites, que são um pesadelo de muita gente. Mas a atividade física combate problemas emocionais? Por promover a liberação da endorfina, que é o hormônio responsável pela sensação de bem-estar, a musculação pode ser uma alternativa para aliviar o estresse, a ansiedade e, assim, combater a depressão. E é verdade que diminui o risco de diabetes? Ele é diminuído com a prática da musculação, porque o organismo passa a utilizar a glicose circulante como fonte de energia e o açúcar, que se encontra em excesso no sangue, passa a ser armazenado e utilizado em outros processos metabólicos. E pode aumentar a densidade óssea? A musculação aumenta, sim, a densidade óssea, ou seja, torna os ossos mais resistentes, diminuindo as chances de fraturas e desenvolvimento da osteoporose, que é comum em pessoas mais idosas e mulheres na menopausa. Ah, e falando em idosos, é um mito dizer que eles, crianças e adolescentes não podem praticar musculação. Mas, claro, é necessário a presença de um personal trainer para auxiliar cada passo e evitar que ocorra uma lesão. Por isso, a Academia Brasil, que está pensando sempre em você, desenvolveu uma sala específica para o trabalho individual. Ah, e não se esqueça, para surtir efeito, todo exercício físico, além de ser executado com precisão, é claro, deve ser acompanhado de alimentação saudável, hidratação e uma boa noite de sono. A Brasil Fight Center é o lugar ideal para você que procura por um novo estilo de vida. Tem todos os tipos de esportes, desde luta à natação. O ambiente é acolhedor, preço acessível, horário super flexível e, com toda certeza, você será recebido com todo carinho pela equipe. A Academia Brasil fica na rua Clarice Storck dos Santos, número 35, em Conselheiro Paulino. Gostou da dica? Então vá agora até a Brasil Fight Center e faça sua inscrição. Não esqueça de dizer que viu na Zoom. A gente vai acabando por aqui, mas na próxima semana, mais um quadro da Academia Brasil com um novo esporte e seus benefícios. Até! Clarice Storck dos Santos, número 35, em Conselheiro Paulino. Esse é o endereço da Brasil Fight Center, viu? E sempre tem aquela atividade física que mais combina com a gente. Então vamos nos conhecer um pouquinho e começar a partir de já. Por que esperar ano que vem? Está funcionando agora, viu? Passa lá e aproveite. O papo agora é muito sério, muito mesmo. A gente vem recebido, né, sempre na imprensa, na grande imprensa, de uma forma geral, as estatísticas da violência contra a mulher. E cada dia que passa, essa estatística vai aumentando. E como a gente pode fazer parte disso para que evite esse tipo de situação em pleno século XXI, né, gente? A gente ainda tem que discutir esse tipo de assunto. Então eu estou aqui com a Ana Paula Lengruber, que é a idealizadora do movimento Laço Branco. É uma campanha muito importante para nós mulheres, mas principalmente com a adesão de homens também em nossas cidades. A gente vai conversar com a Ana Paula e com a Amanda. Sejam bem-vindas aqui ao nosso Toda Manhã. E para falar dessa campanha que viralizou, né, e por uma boa causa. Bom dia, meninas. Bom dia. Como é que você, assim, né, isso já vinha há bastante tempo, né, Ana Paula? Na verdade, não começou esse ano. Não. Em 2016, a convite da Rosângela Cassano, que tem um trabalho, eu queria até mandar um beijo para ela, porque ela tem um trabalho incrível, né, ela é uma ativista, né, na luta contra a violência doméstica. E aí nós fizemos um desfile na época e nós juntamos personalidades e mulheres que tinham sofrido a agressão. E foi muito legal ver aquelas mulheres que sofreram tanto em relacionamentos tão abusivos, sendo produzidas, desfilando. Foi muito emocionante. Mas, na época, eu recebi muito relato de amigas próximas a mim que tinham sofrido violência. Olha, que loucura. E eu não estava preparada para aquilo, porque você sempre acha que é uma coisa muito distante de você, né? Ah, acontece ali, mas não perto de você. Acontece na estatística, né? No jornal. Exatamente. E aí adormeceu, não fiz mais. E aí, quando foi esse ano, em função daquele duplo feminicídio horroroso, eu conheci a Alessandra Weiss. Sim, eu também. E eu pensei, cara, preciso fazer alguma coisa. E aí eu queria fazer uma campanha impactante, mas que fosse uma coisa que não chocasse as pessoas. Que fosse uma coisa que sensibilizasse as pessoas. E aí mandei uma mensagem para o Pedro Bessa, que foi o fotógrafo que fez o ato no estúdio com a gente. Beijo, Pedro, também, que foi fundamental na campanha. Mandei umas referências para ele. Pedro falou, cara, conta comigo, vamos fazer. Aí veio a segunda etapa, montar um grupo de amigas que eu sabia que tinham a mesma visão que eu. E que poderiam ajudar, porque você não faz nada sozinha, né? Quando a gente traça uma estratégia de marketing, porque essa campanha foi uma estratégia para que a gente pudesse pulverizar, você precisa de braços. Então, eu não conseguiria fazer se não fosse Amanda Tinoco, se não fosse Tamara Castro, se não fosse Flávia Daudit, se não fosse Mayara Felício, se não fosse Isadora Macena. Comigo, e Nayara Hentz. Se estivesse ativamente comigo ali. E aí montei esse grupo, passei a ideia. E a ideia, início, era a gente fotografar só mulheres, personalidades e formadoras de opinião de Nova Friburgo. Tanto que eu te convidei, você de cara falou comigo, não, vamos, vamos sim. E aí montamos, fizemos uma agenda. Eu pedi a Isadora, Isadora criou o layout do Laço Branco Nova Friburgo, porque o Laço Branco é um movimento mundial que tem 30 anos, que acontece em 50 países, em todos os continentes, há o Laço Branco. Sim. É quando eu falo idealizador, aqui, em Friburgo. E aí nós começamos a pedir à oficina da Coaluraine, me dá essas 10 camisas, porque não tem fins lucrativos, a gente só quer fazer uma mobilização, as pessoas vão fotografar e tiram, beleza. Aí fizemos. Quando a gente fez o primeiro dia da sessão, a Flavinha não podia ir. E aí, quando o Pedro, a gente começou a baixar as fotos, Pedro é uma mente brilhante, ele já criou o Basta. Ele falou assim, cara, eu gosto dessa tarja, podiam ser nossas mães, esposas, filhas e irmãs, netos, afilhados. Qualquer pessoa nossa pode estar sofrendo, ter sofrido, ou sofrer um relacionamento abusivo. E aí, quando a gente viu o que ele colocou, eu falei, Pedro, cara, a gente está segmentando, né? Não tem nexo a gente fazer uma campanha contra a violência e não colocar os homens, porque o movimento do Laço Branco, ele nasceu com homens. Homens que se indignaram com violências que foram sofridas ali naquela cidade. E aí, a gente foi muito feliz, assim, em quem todo mundo que a gente chamou topou, foi lá. Os meninos, principalmente os músicos que foram, era uma data horrível, porque era véspera de feriado, está todo mundo tocando. Tinha gente tocando em Teresópolis, passou lá antes para tirar foto. Teve gente que não almoçou para poder ir lá tirar foto. Todo mundo se mobilizou, né? Todo mundo se mobilizou. Depois, a gente fez de uma sessão fotográfica, nós fizemos em cinco. Olha que louco! Aí, agora chega. E partimos para a segunda parte. Então, assim, junto com as meninas, com esse grupo, a gente montou as estratégias. Então, Nayara fez o roteiro, Tamara fez os textos, Amanda e Mayara auxiliavam nas... Ana, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isadora, tadinha. Você sabe que eu fui a primeira pessoa a tirar foto? Foi, não foi a primeira a chegar. Foi a primeira a chegar. Não foi a primeira a chegar, foi minha cobaia. É verdade. Quando a cobaia deu certo, falei, é isso mesmo. Eu fiquei muito emocionada, assim, com o resultado, mas a gente não esperava, né, Amanda? Não, a repercussão. Quando eu coloquei no meu Facebook, você falou assim, a gente vai estartar a campanha a tal hora, né? Do dia 25, que é o dia internacional da luta, né? Do combate contra a violência. Aquilo começou, aquele burburinho, os compartilhamentos, e começou a tomar proporção que a gente até, né... A gente se assustou mesmo. A gente se assustou, porque está todo mundo realmente antenado nesse assunto. Está todo mundo chateado com tudo isso. Está todo mundo já... O basta, né? Já está cansado de ficar ouvindo esse tipo de coisa. A gente está no terceiro milênio e a gente está tendo que discutir violência doméstica. É muito louco isso. É muito louco isso, né? A falta de respeito, a falta de carinho, a falta de... Acolhimento, acho que... De tudo. Empatia. A empatia. E a gente, eu recebo toda vez que... Diferente de 2016, dessa vez eu me preparei. Eu recebo relatos horríveis, Luciana. Relatos assim... A Rosângela também sempre falou muito... O que chegava na... É muito forte. No centro de referência, né? É muito forte você saber que tem marido que dorme com a carteira dentro da cueca, porque ele acha que a sua companheira não tem direito a uma coisa que eles batalham juntos. É muito sério. Uma pessoa sofreu violência durante 15 anos num relacionamento em que a costela dela é quebrada, em que a perna dela é quebrada e que ela quase perdeu a visão. E ela não tinha voz para sair daquele relacionamento, porque ela dependia financeiramente dele. É uma campanha que mexe muito, sabe? Assim, com a gente que está envolvida, com os relatos, tipo assim, Ai, Ana, eu passei por isso. Ai, Ana, eu vivi isso. Ai, Ana, eu quero fotografar porque eu vivi isso. Se identificam, né? Se identificam. E é bom a gente falar que isso, a gente está em 2020. Eu sou de, eu nasci em 72. Mulheres, na minha época que eu nasci, não tinham direitos. Olha só. Só deveres. Só tenho 47 anos, gente. Só deveres. Na década de 80 ainda, uma mulher pedir divórcio ainda era considerada uma pessoa, assim, Isso, a mulher de goceada. A culpa é dela, né? Isso. Só a gente, se eu não me engano, em 85 ou em 86, que foi formatado uma lei onde as mulheres tinham o direito de trabalhar sem a permissão do marido. Olha que loucura. Isso é muito recente. Muito. A primeira DEAN também foi nessa época. Sim. Porque as mulheres eram propriedades de seus maridos. Eu, nessa época que eu era adolescente, isso nem me passava pela cabeça. Sim. Né? Mas a gente viveu nessa época. Eu vivi nessa época. E hoje essas conquistas, né, Amanda? Esse sentimento de posse, eu acho, do homem ainda sobre a mulher, ainda é muito vivo. É muito presente. É muito recente. Então, eu tava até comentando com a Ana, né? A gente já ouviu coisas do tipo, ah, essa campanha vai acabar com a violência contra a mulher. Não. Não. Infelizmente, não vai. Mas ela pode diminuir e ela pode dar voz a essas mulheres que, por incrível que pareça, não sabem, não tem consciência que estão dentro de um relacionamento abusivo, um relacionamento violento e não tem voz, não tem quem diga pra elas, olha, isso não é certo, você tem o direito e o dever de sair desse tipo de relacionamento. Então, essa campanha, por mais que seja um trabalhinho de formiga, né, de formiguinha, esse ano, na verdade, virou um grande formigueiro, né? Que bom. A gente alcançou uma visibilidade, ainda bem. E é necessária, é necessária pra conscientizar e pra dar voz a essas mulheres que se sentem intimidadas, né? Muitas vezes são mulheres mais velhas, como você disse, que são de um outro tempo, que foram educadas de uma projeção pra que vivessem sempre silenciadas, né? E a campanha vem pra trazer voz a essas mulheres. E nossos filhos, né? Você tem uma filha pequena, eu tenho um filho rapaz. Rapaz, a gente tem que passar isso pra eles, né? Sim, valores. O meu filho já tem outro tipo de valor quando eu falo que ele tem que ajudar em casa, que ele tem que lavar uma louça, que não é pra ajudar, é pra fazer junto, é parte do todo, né? Então, a gente já trata e já cria os nossos filhos hoje com outra mentalidade, com outra visão. E outra coisa também que é muito importante falar. A violência contra a mulher, ela deixou de ser uma coisa de periferia. Sim. Os relatos que eu recebo, eu, Ana Paula, lembrume, são de pessoas que têm faculdade, pós. Que têm condições financeiras. Não moram na periferia, não. Então, antigamente, a mulher que apanhava era mulher de malandro. Até esse peso, essas mulheres carregavam, né? Da culpa a ser sobre ela, dela estar se sujeitando àquela situação, hoje a violência não escolhe cor. É claro que a gente sabe, né? Que, infelizmente, quanto menor a condição financeira, mais a violência existe. Mas elas ainda são as que menos conseguem denunciar. Então, é para essas todas mulheres, é que homens e mulheres, gays, lésbicas, trans, a gente se une para que seja uma só voz. A gente não pode ter, em pleno 2019, um número de estupros crescendo na nossa cidade mais do que os dois últimos anos. O número de violência, nesse último ano, a mulher aumentou, né? Se você vai... Eu estava conversando com as meninas de São Pedro da Serra, elas dizem que aqui está cada vez maior o índice de mulheres que têm sofrido violência, que apanham, né? Então, assim, é o nosso dizer para elas, cara, vem que a gente está com vocês, a gente vai acolher. Friburgo tem trabalhos excepcionais, como Tecla e Mulher, que tem atendimento 24 horas. A gente tem a Lei Maria da Penha. A gente tem a lei que resguarda. A gente só fica ainda, acho que as mulheres ficam ainda um pouco escabreadas, né? De denunciar e tudo mais, porque, assim, a questão da impunidade ainda é muito grande. A gente tem aqui a Deana, a cidade que funciona muitíssimo bem. E o preconceito também, né? E o preconceito, a vergonha. A vergonha. Ela tem... Essa mulher que passa por violência, ela está com a alma dilacerada, ela não tem autoestima. Ela vive um... Imagina, ela vive um fardo. A gente, quando é criança, que um pai ou uma mãe dá uma palmada, aquilo dói na nossa alma. Você imagina uma pessoa ser violentada pela pessoa com quem ela divide a vida, com quem ela dividiu os sonhos, com quem ela deu o melhor dela, né? Que foi o amor. E como é que é feito esse acompanhamento, então, Ana? As mulheres podem entrar em contato? Pode. O Tecle Mulher, ele tem um trabalho 24 horas por dia. É um trabalho anônimo. Tem lá advogados, psicólogos. E, através do laço branco também, a gente já tem profissionais, né? Eu tenho uma advogada, por exemplo, que ela já se ofereceu. Eu falo, Ana, eu quero me oferecer para que, se precisar juridicamente, que vá fazer o boletim de ocorrência, eu me disponho a ir junto para que ela não passe por aquela situação sozinha, né? Porque parece uma coisa boba, mas você ter um advogado com você nesse momento faz toda a diferença. É, com certeza. De você saber até como se portar, de você se sentir protegida. Eu acho que esse é o grande diferencial, né? Sim, a campanha tem esse poder de acolhimento, né? De afeto ali no primeiro encontro. A partir daí, a gente vai encaminhando as pessoas certas para auxiliar, para orientar, judicialmente, psicologicamente. E esse primeiro encontro vem com a gente, né? Vem com a gente. A gente está aí aberta. Como a Ana disse, a gente recebe muitas mensagens, principalmente nesse momento de divulgação, Instagram, principalmente, né? Vem muita repercussão, muitas mulheres se identificando e muitas vezes percebendo que sofrem uma violência que não percebia antes, né? Exatamente. A gente vai encaminhando. E a gente também, quando a gente fez as fotos, a gente... Na verdade, a gente vai fazer os 10 dias de ativismo, né? Que começa dia 25 de novembro e termina hoje, dia 6 de dezembro. Só que devido à repercussão, nós fizemos um ensaio na praça. Se puder fazer o ano inteiro. Nós vamos fazer o ano inteiro. Então, hoje já tem no Instagram, Laço Branco Nova Friburgo. E já tem também o Facebook, Laço Branco Nova Friburgo. E aí, a gente vai fazer... Foi um presente que caiu ontem, né? No nosso colo. É um espetáculo teatral de alunos do IENF que ganharam prêmios esse ano que fala sobre violência doméstica. Perfeito. Então, vai ser dia 17 de dezembro, entrada franca, censura há 14 anos no teatro do Colégio Nossa Senhora das Dores. Um espetáculo que vai falar sobre violência. Perfeito. Então, a gente... Dando sequência ao calendário, a gente está... Pensando já quais são as estratégias que a gente quer fazer, pelo menos uma vez por mês, em locais diferentes. Essa coisa do acolhimento. Então, quem quiser fazer parte do Laço Branco, quem quiser fotografar... Preciso agradecer também aos fotógrafos, sabe? Trabalho lindo, encabeçado pelo Pedro, pela Amanda. Mas a gente recebeu muito. Eu também quero fazer parte. Eu também quero ceder meu trabalho. Eles ficaram lá na segunda-feira, das 14h às 18h. A gente fez fotos incríveis que a gente vai soltar. Então, assim, é isso. É um movimento da sociedade. Não é de A, de B, de C. Ah, por que eu não fui chamado? Gente, você está sendo convocado agora. Vem para cá. A foto é uma maneira da gente só colocar a campanha na rua. É apenas um primeiro meio, né? Primeiro passo. Mas a participação é de todos. Todo mundo pode abraçar a campanha, todo mundo pode fazer uma parte, todo mundo pode acompanhar uma mulher, pode atender uma mulher. Pode. Pode atender um telefone. Todo mundo, aquela vizinha que você sabe, que você não tem coragem de abordar, ao invés de olhar para ela com aquele olhar, tipo assim, sabe? Tenta trazer. Ah, coitada. Não. Traz ela. Fala de forma aberta. Fala. Amiga, né? Olha só. Está rolando esse tipo de campanha. A gente vê a situação. Fala abertamente. Talvez um primeiro impacto a pessoa vá se assustar, mas, de repente, ela vai se sentir acolhida também. Exatamente. A gente teve uma situação na praça que foi muito legal. Vem uma mãe com um filhinho que deve ter uns nove anos. E aí já não tinha mais camisa para vender, porque a gente tinha levado só uma parte. E aí foi tudo. E aí só tinha uma camisa XGG. Aí um fotógrafo tirou a camisa para o menino tirar, ela tirou. E ela falou assim, eu quero tirar com ele. E aí uma amiga minha, advogada, a Patrícia, falou assim, ela sofreu violência. Aí eu olhei para a Patrícia. Já identifica. E aí, quando ela acabou, ela é muito emocionada, falou assim, eu sofri anos de um inferno. E eu não quero nunca mais passar por isso. E por isso eu trouxe ele, para ele aprender como se deve tratar uma mulher. Então, é uma coisa educacional mesmo. Sim, é uma campanha. Para homens e mulheres, né? Sim, sim. É uma questão das mães de homens. Eu sou uma de falar isso abertamente com seus filhos. Sim, sim. Não tem direito. Você não tem direito sobre outra pessoa. E mães de mulheres, que eu sou mãe de menina, de não apontar o dedo. E de não apontar o dedo também. Tipo assim, não, está passando. Alguma coisa... Fez alguma coisa para isso. Quando falo assim, não, mas... Ah, alguma coisa ela fez. Gente, ninguém merece ser espancada. Nunca. A pessoa que é agredida, ela nunca é culpada. A culpa nunca é da vítima. A culpa é sempre do agressor. Isso precisa ser enfatizado. É um momento emergencial, né? Como você disse no início. São muitas notícias, principalmente nas redes sociais. Eu abro às vezes. E são muitas notícias de violência, de feminicídio. Hoje, 6 de dezembro, completa exatamente 30 anos do massacre em Montreal, que deu origem ao laço branco. E nós estamos aqui para dizer para você que basta. Chega da violência. Chega. Denuncie. Ligue 180. A ligação é confidencial. Mas saia desse estado de violência. Nós estamos aqui para dar voz. Nós tivemos dois feminicídios, há dois meses atrás, de duas mulheres que morreram queimadas aqui na nossa cidade porque um louco resolveu fazer isso. Então, precisamos falar, né? Está muito próximo. Está muito próximo. Eu acho que a população entendeu isso também, sabe? Sim. Como foi, infelizmente, um crime de repercussão nacional, as pessoas se familiarizam, né? As pessoas acham... E é isso. A gente precisa realmente denunciar. A gente precisa estar junto. A gente precisa falar. É uma coisa que, antigamente, era um tabu falar em sociedade de alguns assuntos. E, infelizmente, esse era um deles, né? Sem dúvida. Hoje, a gente está aqui para dizer que isso não é um tabu. Isso aqui é uma luta de uma sociedade e que a gente pode, sim, na nossa cidade, baixar esses números através de campanhas educacionais, de acolhimento. Você, agressor, pode passar por terapias, procurar se controlar para não fazer mais isso, né? Tudo tem jeito enquanto a vida. Depois que morre é que não dá. E a gente convida os homens também a participarem da campanha. Sim, por favor. Se mostrarem... Muito importante a representatividade masculina, né? Os homens mesmo entenderem que precisam nos apoiar, estar do nosso lado nessa campanha. Inclusive, as frases da campanha dos homens foram os homens que escreveram. Perfeito. Perfeito. O número do Tecle Mulher para a gente terminar. Então, eu até trouxe um material aqui. E aí, olha, a gente tem... Elas têm... Através das redes sociais, você consegue achar, tá? Tem todos os telefones aqui, ó. Do Centro do CREM, do Centro de Referência da Mulher. Aqui em Friburgo. Que é na Avenida Alberto Browne. O telefone é 2525-9226. Aí, do CREM, o horário é de 9 às 17 horas. O Centro de Referência fica na Antiga Rodoviária, ao lado da Prefeitura. Isso. Avenida Alberto Browne, 223 Centro. A Delegacia da Mulher, né? Que tem dois... Tem telefone e tem WhatsApp. 2533-1967 é o telefone. E o WhatsApp, 22-98-108-1166. Tá? O Tecle Mulher, que é o serviço de atendimento via internet, 24 horas por dia. Teclemulher.com.br. Tá? E a gente, através do Laço Branco, também, estamos aqui. E, gente, 180 é anônimo. É 24 horas. É pra proteger, é pra ajudar, é pra auxiliar. E a gente, enquanto Laço Branco, também tá aqui pra dizer que estamos juntos. Só isso. Tá certo. Muito obrigada, meninas. Obrigada a você. E a gente vai falar disso o ano inteiro. 2020. Com certeza. A gente vai falar e a gente convida de novo o pessoal pro espetáculo, que vai ser, acho que vai ser muito emocionante. Sem dúvida. É, porque também é de gente da nossa cidade, né? É uma rede de ensino que procurou através do nosso amado Bernardo do Jim. Beijo B, que também abraçou a campanha. E aí o Bernardo fez a ponte. Será que daria? E aí, quando eu postei no grupo, meninas, não dá. Vamos fazer. Vamos fazer e também agradecer, porque a partir de janeiro a gente ganhou veiculação em 20 ônibus. Perfeito. Então, a campanha, realmente, é assim, Laço Branco só começou. Só começando. E quem quiser fazer parte, é só vir. Só chegar. A gente precisa de ideias, precisa de voluntários, precisamos de ações, de rodas de conversa. Então, psicólogos, por favor, venham pro lado de cá. A gente não teve ainda procura de psicólogos querendo fazer parte do movimento. Sim. E é de supraimportância a gente ter profissionais capacitados para estar até orientando a gente. Sem dúvida. Como proceder. Como proceder. Com certeza. Obrigada mais uma vez, meninas. Obrigada a você. E até a próxima. Até a próxima. E a gente termina, né, esse bloco mostrando um pouquinho dessa campanha, as pessoas que participaram e convidando você também para vir fazer parte da campanha Laço Branco. Olha lá, os negrinhos. Aqui não são negros. Lucas e Faca. Lucas e Faca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Eu tive vontade de sair correndo dali, desci no primeiro andar, não era nem o meu andar. E se fosse seu filho? E se fosse seu filho? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Grandes resultados no Enem e nas provas das melhores universidades. Qualidade no ensino sem nunca esquecer o lado humano. O aluno no centro do processo. Sempre inovando, o CNSD lançou agora a nova Escola Jardim, algo inédito na região. Venha nos conhecer e reserve a vaga de seus filhos para 2020. CNSD Escola Jardim. Aprendizado que transforma o futuro. Papai Noel apresenta Natal Cooperado. Doe roupas, brinquedos e alimentos não perecíveis e ajude. Pontos de coleta em Nova Friburgo e Teresópolis. Tem muita gente contando com você nesse Natal. Unimed Nova Friburgo. Cuidar de você. Esse é o plano. Imperatriz das Louças, onde você encontra tudo o que precisa para a sua casa. Utilidades em geral, eletrodomésticos, artigos de decoração, artigos de cama, mesa e banho, além de toda uma linha de produtos voltados para hotéis e restaurantes. Temos também uma linha completa de presentes para a sua lista de casamento e chá de panela. Imperatriz das Louças, no coração de Alariga. 2522-6582. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real, com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Roma Representações Nova Friburgo apresenta... Elastam, empresa de alta tecnologia na fabricação de produtos para confecções. Qualidade, tecnologia, inovação e conforto. Aliando inovação e visão de mercado, a Elastam é a maior fabricante de rendas elásticas da América. A Elastam desenvolve soluções completas e criativas que agregam valor às coleções da sua confecção. Elastam. Atentos ao presente, criamos o futuro. Que tal alinhar seus dentes com conforto, descrição e liberdade? O Invisalign alinha seus dentes usando alinhadores removíveis e quase invisíveis personalizados, garantindo o máximo de conforto. Com o Invisalign você pode conseguir o sorriso que sempre sonhou, algo que 4 milhões de pessoas já descobriram. O melhor de tudo, a maioria das pessoas nem vai notar que você está usando. Aproveite seu melhor sorriso com o Invisalign. De volta para fazer o sorteio aqui das nossas promoções de hoje, Romanas Semijóias e Imperatriz das Louças, com tanta coisa bonita de presente de Natal aí já para você de casa, viu? É só ligar e participar que você leva. Então, vamos ver quem vai ganhar esse conjunto aqui da Romanas Semijóias com uma pulseira, um anel, um colar e uma argola. São 4 peças para uma pessoa só. A Romanas Semijóias está com cada coisa maravilhosa e você pode vender, viu? Vamos lá. Coloca o telefone da Romanas Semijóias aí. Opa, caiu um papelzinho que eu vou pegar ali no chão. Rayana Kondak, do Pericê, telefone final 57. Rayana Kondak, do Pericê, telefone final 57. Faturou esse jogo lindo. Vou pagar aqui, peraí. Peguei aqui, vou botar aqui dentro de novo. Vamos ver quem vai ganhar o outro conjunto com um colar de pingente de coração, argola e a aliança também com pingente. Vamos lá. Yuri Assis, de São Geraldo. Está sem o final aqui do telefone. Yuri Assis, de São Geraldo, telefone final 57. Está aqui esse lindo conjunto. E quem vai ganhar o jogo de xícaras da Imperatriz das Louças, que está a coisinha mais linda, viu? Vamos ver. Ronilda Sanglar, da Parada Folie, telefone final 38. Ronilda Sanglar, da Parada Folie, telefone final 38. Todo mundo ganhando presente aqui no programa, viu? É só ligar e participar que a gente tem muita coisa boa. E a receita de hoje, nossos rolinhos. Só deu tempo de eu cortar um, que fica igual um sushizinho, viu, gente? Todos eles têm que ser cortados. Mas está vendo como é que fica bonitinho? Fica lindo. Você pode colocar uma mostardinha aqui também, para a pessoa poder pegar, molhar aqui um bocadinho, colocar todo na boca. Ele fica assim. Mas tem que colocar na geladeira para você conseguir cortar depois. Ok? Gostou da receita? Daqui a pouco no nosso site, tvzum.com.br e na nossa editoria de cozinha, de culinária. Lá você tem todas as nossas receitas. Muita coisa legal também para as festas agora de fim de ano. Toda manhã vai ficando mais uma vez por aqui. Mas volta na segunda com muito mais para você. Não perca! Um ótimo fim de semana. Até lá! Um ótimo fim de semana. Toda manhã, oferecimento Unimed Nova Friburgo. Doe roupas, brinquedos e alimentos. Participe do Natal Cooperado. DIC tem de tudo pra você. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom. A CIDADE NO BRASIL